Eu bebo em sua boca O gosto de tudo Eu mato em seu corpo A sede que eu tenho Nesse beijo eu tomo De todos os vinhos Mistura perfeita Dos nossos carinhos O ar Que eu respiro Nos céus Se mistura Da Pouco fecante Que a minha procura Eu bebo nas fontes De tantas delícias Me perco em seus montes Jardim de cariciais Quando eu provo Do seu beijo Eu me perco No sabor Da pureza Dessa esconde Da beleza Esse amor Esse campo forte E verde Esse fruto Do melhor Do melhor Do melhor A beleza desse amor, na árvore plena, nosso amor conhece, o gosto da fruta que a vida oferece. Nós somos a festa, e a dose atrevida, brindemos agora o amor e a vida. Quando eu provo no seu beijo, me confundo no seu amor, na poeta dessa fonte, na beleza desse amor. Neste campo forte e fértil, eu me encontro do melhor, na poeta dessa fonte, na beleza desse amor. Quando eu provo no seu beijo, eu me perco no sabor, na poeta dessa fonte, na beleza desse amor. Neste campo forte e fértil, eu me desfruto do melhor, na poeta dessa fonte, na beleza desse amor. Quando eu provo no seu beijo, me confundo no sabor, na poeta dessa fonte, na beleza desse amor. Eu me perco no coal, na poeta dessa fonte, no sabo não soube. Que veio a sua foda Desaforçoada E eu povo a povo Me deixando ver No meio de tudo Um pouco de você Hoje é só esvazio Avalanche-se meu Trave seus olhos O baixo é o chão Braços que se abracem Rogais que murmuram Malabras de amor Enquanto se procuram Eu via lá fora Minha cama segurada A gente via tudo Não via nada E aquela muda Que você ouveu Fazer Nunca no qualquer Não me vai te esperar Deus 국민 Não via nada Inquanto se procurou Eu hoje Hoje é só jovem, avante-se bem, Travesseu os outros, por baixo pelo chão. A luz que se abraçou, o grande muro morreu, Algarve-se a luz, em quadros de brinquedos real. Chovinha lá fora, me agarava a pedroneta, A vestia a todos. A minha casa, e aquela busca que o meu coração Nunca me louca, eu não bela esperava Nunca me louca, eu não bela esperava Eu fui lá e esperava Eu fui lá e esperava Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para não mais te ver Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para não mais te ver Já não tenho nada a não ser você comigo Sei que é preciso esquecer Mas não consigo Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para não mais te ver Digo a todo mundo Nunca mais verei Aqueles olhos tristes que eu tanto amei Mas existem em um coração apaixonado E diz Só pra mim Eu daria a minha vida para você voltar 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 Eu daria a minha vida para você voltar